Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, eu estava aqui abastecendo, acabei de abastecer suspiro, ó, tá aqui, abasteci suspiro, abasteci esse docinho aqui, ó, das caixas, né, que são doces que ficam nas caixas, ó, daquele docinho chocolate, a caixa tá ali, então acabei de abastecer, tá chegando um cliente aqui, eu vou atender, só um minutinho, voltando aqui, pessoal, então eu estava abastecendo essas coisinhas, né, e aí vou abastecer aqui os fines também, que tá bem baixinho ali, quer dizer, vou abastecer os que estão precisando, ó, acho que eu vou abastecer um pouquinho desse azul, desse pintalíngua, né, aí tem aquele ali, esse da docille, bananinha, então vou abastecer os fines, aqui tá completinho, vou abastecer a Nutella B-Red, que tá bem vaziozinho já, como eu disse pra vocês no último vídeo, ainda bem que eu já fiz pedido de outra caixinha, que já tá ali embaixo, ó, tá uma bagunça aqui, pessoal, porque eu, pra não deixar no chão, eu tava abastecendo as coisinhas que tava lá atrás, passei, passei pra frente, como o balcão aqui tá ocupado, e aí chegou essas comprinhas aqui, a nota tá aqui, ó, é da Compre Fácil, acabou de chegar, então eu tava aqui abastecendo, e aí chegou essas comprinhas, e eu falei, não, eu vou gravar o videozinho das compras, pra que vocês ficam inteirados de tudo que tem, que tá acontecendo por aqui, tá ok, pessoal? Então, ó, da Compre Fácil, deixa eu passar essa caixa pra cá, da Compre Fácil, eu peguei, um fardinho desse de pó royal, eu pedi também, é, uma caixa dessa goiabada da Predilecta, é, eu vendo muito goiabada aqui, pessoal, e a minha goiabada acabou tudo, tá bem desfalcado, quer dizer, desfalcado não, acabou tudo, vendeu tudo, e aí eu pedi uma caixa dessa goiabada aqui, eu quero mostrar lá pra vocês na área de venda, só um minutinho, pessoal, olá, voltando aqui, pessoal, me esqueci completamente, onde foi que eu parei, eu já tava gravando, acho que eu já tava gravando aqui, né, ah, não, eu ia mostrar pra vocês lá na área de venda, é que chegou um vendedor aqui, da marca Itambé, e pediu pra fazer um cadastro, e aí eu fui atender ele, e aí depois já chegou o cliente, mas vamos lá, ó, aqui fica o espacinho dos doces, ó, esse doce triângulo eu já fiz pedido, vai chegar, e aqui fica o meu espaço de colocar as goiabadas, e aí, acabou, acabou tudo, pessoal, então ainda bem que já chegou, e aqui, ó, pó royal, eu só tenho, pó royal, eu só tenho essas duas unidades aqui, ó, na área de venda, então, é uma reposiçãozinha ali daquela mercadoria, tá ok, pessoal? Bom, então, voltando aqui às compras, eu falei do pó royal, né, da goiabada, que zerou tudo lá na área de venda, aqui, pessoal, eu peguei duas caixas de gelatina, eu peguei uma caixa de maracujá, e peguei uma caixa de abacaxi, isso aqui já é me preparando pro final do ano, tá, pessoal, porque essas duas aqui são as que mais vende, eu tenho um pouquinho ainda lá na área de venda, mas já aproveitei pra tá fazendo o pedidinho, porque final de ano é o que vende mais, são esses dois sabores aqui, pro pessoal tá fazendo sobremesa, e tudo mais, então, isso aqui já é uma preparação pra final de ano, bom, e aqui, pessoal, eu pedi uma caixa dessa azeitona sem caroço, no último pedidinho, pra quem não assistiu o vídeo, tá lá, que eu peguei de, eu peguei uma azeitona de copo com caroço, mas aí, pessoal, as minhas azeitonas sem caroço, eu tô com só três unidades lá na área de venda, e pra quem gosta sem caroço, quer sem caroço, então, eu, agora a gente vai ter as duas opções, com caroço no copinho e sem caroço assim, ó, bom, aí aqui, uma caixa de maisena, quer dizer, meia caixa, né, pessoal, porque eles fracionam assim de meia caixa, acho que por conta da validade, e pra não ficar uma quantidade muito grande, pra, pro comércio pequeno, né, então, eles fracionam assim, ó, de meia caixa, que vem com 25 unidades de maisena, e eu também tô com poucas unidades lá na minha área de venda, já não tenho mais nada no estoque, devo ter umas cinco ou seis unidades na área de venda. E aqui, pessoal, um fardo desse papel higiênico, um pacote, né, desse papel higiênico do Eto, ó, que eu só vou ter o que tá ali na minha área de venda, no meu estoquezinho lá, eu já não tenho absolutamente mais nada. E aí, pessoal, eu vou... eu não queria deixar vocês de fora dessas comprinhas, e aí, por isso que eu tava aqui na organização, aí chegou essa comprinha, que inclusive eu não mostrei pra vocês, né, e agora eu também não vou achar, ah, meu óculos tá aqui, pra poder enxergar aqui, pra falar o valor que ficou essas comprinhas aqui, pessoal. Bom, essas comprinhas, pessoal, ficou no valor de R$ 396,63. Tá ok, pessoal? Então, essas foram as comprinhas. Ah, pessoal, eu fiz uma compra de leite na Ambev, fiz uma compra de leite na Ambev, comprei 15 caixas de leite na Ambev, e aí eu lancei uma promoção, que eu queria aqui, ó, mostrar pra vocês. Lancei uma promoção, coloquei aqui essas caixas aqui na frente, bem na entrada, pra ficar bem visível pro cliente, e aí lancei essa oferta aqui, ó, leite piracanjuba 399. Aí coloquei essa plaquinha aqui, né, esse cartaz aqui, e aí, desculpem a letra, tá, pessoal? Porque a letra da pessoa não é legal, não é bonita, mas o que importa é a propaganda. E aí coloquei uma aqui. Eu tirei todos os cartazes que estavam aqui na minha frente, pessoal, na minha fachada, porque eles estavam todos feios, choveu muito num tempo pra cá, então, os meus cartazes estavam todos feios, então eu quero colocar novinhos, ó, até tá com um pedacinho ali descascado dos cartazes que eu tirei. E aí coloquei aqui assim também. E graças a Deus tá vendendo super, pessoal. Eu comprei 15 caixas, e aí eu vou ter essas quatro aqui, ó, eu vou ter o que tá aqui, essas quatro, e vou ter o que tá ali na área de venda, e aí eu tenho mais quatro caixas aqui, ó. Mais quatro caixas aqui, ó. Elas tão um pouco amassadinhas, então eu não quis colocar uma em cima da outra assim, ó, coloquei só duas, pra não pesar muito, eu coloquei assim. Mas é isso, pessoal, as comprinhas foram essas. Oiê! Olha lá, ó, chegou um cliente, amigo. Só um minutinho, Celinho. Ó, então é isso, pessoal. As comprinhas foram essas, o videozinho de hoje é esse. Vou terminar de arrumar aqui essa organização, organizar tudo por aqui. A bagunça, né, pessoal? E aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha, pra tá me ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!